E daí eu vou postar... Ah, não pode ver... Tira a câmera. Eu falei pra vocês desenharem Dona Clotilde comendo uva na feira. Ah, foi você, eu sou o meu, foi você. Ah, meu Deus. Parece que foi ruim, vamos ver. Me... Muito pequenininho, cara. Ele tá desenhando o celular, dá um desconto. Cara, o que você achou aqui, cara? Foi conceitual. Indo na feira da fruta. Entrei na feira da fruta. Eu quero saber de onde que surgiu o Batman. Batman? Eu não vi Batman. Ah, daqui. Beleza. Ah, cara, ele desenhou... Que que é isso aqui? É um pote com Batman na cabeça? Que porra é essa? Qual é o Batman mesmo? Tá vendo se é o Batman? Tá vendo se não é o Batman? É o Batman. Ô, Batman. Promete. Olha lá, coadinho desgraçado. Olha o que que ele pediu pra desenhar. Eu fiz essa merda aqui. Pula essa no teu vídeo, pelo amor de Deus. Meu Deus. Eu não deixei fazer isso ali. Carteiro comendo no cemitério. O desenho vai ter sido muito ruim. Porque o que chegou pra eu desenhar... O que chegou pra eu desenhar foi horrível. O cemitério santo. Caralho. Ah, eu fiz isso aqui, né? Ó, o menino chorando e o santo ali. Deus santo. Mas atendendo ele tá chorando, velho. Por que que ele tá atendendo? Ué, porra. Ele tá no velório. Ele tem que ficar feliz, velho. Tá atendendo. Ah, e daí que ele tá atendendo, velho. Mas ele tá comendo? Ele tá lá. Não. Não. Ele não falou nada de comendo? Atendendo. Não, não. Ele tá comendo ali. Homem chorando e espírito subindo. Pica-pau de sunga. Nossa. Cara, foi pior do que chegou pra mim. De verdade. Olha lá, quase acertei. Pica-pau de tanga azul. Eu esqueci da panga no vídeo do desenho. Aí o Lacoy de desenho... Isso aqui. Isso aqui que chegou pra mim. Não deu pior. É isso aqui. Ah, deu pra identificar o que que é. Deu pra eu entender. Olha, é pica-pau, mas mal, todo mal colorido. Eu achei que ele era daltônico, sei lá. Eu tentei. Que isso, velho. Meu Deus, cara. Foi o Pato que pediu isso aqui. Eu não tenho a menor dúvida. Quero ver quem que pegou isso aqui. Isso aqui ou fudi alguém. Porra, já me fudeu. Já me fudeu. É um árabe explodindo a igreja com o Kibe e bomba. Vamos ver o que que tá vendo a desenho. Começou bom. RALHO! Incrível! Tá escrito Kibe ali. É o Kibe. Tá escrito Kibe. É. Olha lá. Arrula, Kibe. Parece mais um idioma. O desenho dele só funciona porque tem legenda. É pra entender porra nenhuma. Terrorista bombardeando uma igreja. Acertou. Só esqueceu do Kibe. É, pô. Vamos ver o que que o Pato desenhou. Olha. O seu foi mais fácil que o dele. Caraca. O bandido lançou no míssil em igreja. Ele nem entendeu que era um terrorista. Ele só tinha que era um bandido. O verdadeiro terrorismo são os inimigos que fazemos no caminho. Sônica. O corpo de Sônica gosta da Mônica. Pode ser. Olha isso, cara. Olha o desenho, cara. Olha o que ele mandou. Olha essa porra aqui, cara. Muito bom. Eu entendi o que que era. É o Mônica. Você não conhece a Sônica? Não conheço. É o Tempei, né? Cara. É o Mônica. Caraca. Coitado, coitado do menino. O Mônica é bom também. Ah, ficou bom, hein? Ficou bom, cara. Deu pra entender, moleque. Quem pegou a referência. Ai, não, cara. Sônica de Rondônia, não. Não sei o que é isso, cara. Meteu um boa seja. Tá a ver a fantasiada de o simpul. Pato. Cara, não. Pato, você vai adorar essa, Pato. Você vai adorar essa. Como é que chegou? Como é que chegou? Ah, o Mônica é que eu odeio. Ah, ficou bom. Maravilhoso, velho. Que cara, muito bom. Que cara, muito bom. Que cara, muito bom. Que cara, muito bom. Coreano. O simpul da Coreia. Nossa, amor. Eu botei a do sul ainda. Chapei, velho. Eu sou de Coreia. Era você. Como assim da Coreia? Eu sou de Coreia. Caramba, meu Deus. Eu quero botar o mais desenho foda-se. Eu esqueci de botar a sua sobrancelha. Agora que eu vou parir. Eu sou de Coreia. Por que Coreia? Ah, meu Deus. Caraca. Agora que eu entendi o que que... Nossa, cara. Agora eu entendi o que que o desenho muda. O que você entendeu? Já aparece o que eu escrevi pro Pato. Aí ele desenha. Não. Ah, da vera. Meu Deus do céu. Caramba. O que que você escreveu? Caramba, só. Ah, que pita. É a bandeira do Rio de Janeiro. Caralho, eu achei por um segundo que era a bandeira da Argentina. Eu também fiquei. E depois eu, não. É essa bandeira do Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, cara. Mas, ó, bateu, pelo menos. Bateu o bala de esponja carioca. Perfeito. O próximo desenho foi uma coisa, rapaz. Eu pedi pra alguém desenhar um Mickey Traficante de Órgãos de Mercado Milano. Nossa, então eu não... Nossa. É muito difícil, mano. Rapaz. Gente, é incrível. Eu não sei... Mickey segurando um pulmão. Não é pulmão, é pulmão. Tá no analfabeto. Mickey segurando um pulmão. Pulmão. Que que é isso aqui? Que que você escreveu? Para, 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 me fumei, que? Acho que é, haha, me fumei, eu acho. Haha, me fumei. Mas não deu tempo de eu terminar de escrever. Mickey Mouse se fumou, não. Na Disney, é coca. Leprechaun. Você! Leprechaun cheirando pó com o Patrick Estrela. Alguém se fudeu pra adivinhar isso aqui. Olha aí. Vamos lá. Patrick, Lula Molusco. Ah, já é, ah, não. Lula Molusco ou não? Já é, ah, não. Olha o chapéu, rapaz. Lula Molusco. Porra, pelo amor de Deus. Não para. Ah, não, 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 não. Se eu desenhasse o Lula Molusco, e por que que ele tá de chapéu, véi? Ah, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Racista. Que China? Olha o que que eu entendo. Ah, CH China. Ele ia colocar cheirando, né? Mas colocou a China. Ai, Deus. Eu não vi o Patrick, gente. O Lula Molusco. O Patrick da China. Caralho, véi. Meu Deus. Lula Molusco do PT. Sumiu, virou a estrela do PT. Paulinho Gogol, Zumaque da Shopee. Ah, véi. Sei lá que porra é essa, né? Olha isso aqui, cara. Eu vou te ver. Eu fui, eu fui, ele. Olha isso aqui, cara. Eu não consegui entender o que que era, véi. Eu achei que era ninja de Konoha Petista. Ah, cortou o final. Eu escrevi, só que cortou. Pelo amor de Deus, mano. Eu tô indo. Simples e elegante, né? Eu tô chorando. Cara, eu duvido que o pato admira isso aqui. Pera aí. A tendência... A tendência do McDonald's Ninja. Por que tem um M aqui, né? Ele achou que era a tendência do McDonald's por causa do M. O que foi que eu associei, véi. Que o cabelo, o M, né? Cara, começou Paulinho Golgó Uzumaki da Shopee. Terminou a tendência do McDonald's Ninja. Ele ficou parecendo um potinho de batalha na cabeça dele, véi. Não parece mesmo. É, eu faço uma instância. O que que o pato pediu aqui? Lagartixa de moto radical. Esse aí eu deitei, véi. Esse foi o quê? Deitou o caralho que tu deitou? Esse aí eu deitei, véi. Esse aí eu deitei. Tá vendo? Tá vendo? Você não tá ligado. Você não tá ligado. Você não tá ligado. Olha o que que ele interpretou. Lacoste de moto na Rondônia. Por que ele leu errado? Não era Rondônia. Não era Rondônia. Não era Rondônia, cara. O que que é essa perna preta que é marrom que ele tem? Tu não entende nada, véi. Feio. Vai entender que era Rondônia. Tá vendo? Entendeu? Pegou a referência, tá vendo? Entendeu? Morreu. Eu acho que ele escreveu feio. Esse foi, esse foi simples. Eu achei que era uma pomba. Nossa. Cara, ficou muito bom. Ficou simples e ridículo, né? Ficou muito bom. Eu achei que era uma pomba é foda. Pomba de bicicleta. Cara, ó. Olha, ele fez... É uma pomba, não pombo. Uma pomba é branca. Eu quase entendi. Eu botei pombo andando em bicicleta. Não, ficou bom. Ficou bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.